Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Bundo Boa galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Minecraft E vamos pro verde Nunca vi esse mapa aqui não Eu gosto desse mapa Que que é isso aqui? É você, Cris? O que? Ter certeza que não sou eu em lugar nenhum Ah, já acende a gente, vai Não sabe não Vagabundo, já sei, se eu for pego e já acende Não O que que tem uma serca olhando pra mim, velho? A serca tem olhos, velho Tem uma serca que ficou sólida em cima da mesa, velho Ó, agora fica mais um workbench aqui, velho Então, o que que vocês são mesmo? É isso, vocês esqueceram de falar Olha, eu sou um bloco sólido Um bloco sólido, eu também Coincidência? Nossa, Cris, sério? É mesmo, é? É, ué Mas e esse bloco aí, como que ele é? Ele é mais quadrado, retangular? É, cubo É cubo, então é bem quadrado mesmo, hein? E o seu, Jair? O meu é mais ou menos Ele é meio bloco, então ele é aquela serquinha Ah, não, ele é uma bigorna, certeza Uma serquinha de pedra Olha o serca passando ali Hã? Hã? Como assim, serquinha? Dá uma serquinha, tem serca nesse jogo, Cris? Aham Isso podia ser uma serquinha de pedra, assim É, sério? Ele é, ele é isso mesmo Aham Eu nem sou... Ele é uma serquinha de pedra, tá dentro de uma igreja Não, que igreja? Uma igreja não, é um lugar que parece uma igreja Tô vendo uma bigorna pulando Opa, eu também Tô tentando ficar sólido aqui de novo Eu também, então eu sei que você tá perto de mim Ó, tô vendo a bigorna aqui também Hum... Tem um cara batendo o seaker, velho Oi, sucker Nossa, que seakerzinho, cara É sucker mesmo, velho Olha lá Ele vai morrer pro bigorna, velho, o seaker Eu tô vendo a bigorna batendo nele Mas, meu Deus do céu Nossa senhora Como é que pode? O excelência é um bloco de... É uma lâmpada? Não Você tá perto de uma lâmpada Hum... Olha lá, olha lá A gente tem um combinado Quando a gente passa uma na frente do outro Tem que falar Oi, Cris, hoje é ano, não tem? Aham Então agora tem que falar assim, ó Se eu falar qual bloco que você é Você tem que falar que é mesmo Tá bom Então tá Tá bom, mas só tem uma chance só Nossa, já sei o que que é o excelência é O que que ele é? O que? Ele é uma folha Não Ok, então já era sua vez, Cris Tem mais a minha Então você não é folha e não é lâmpada? O que mais? Vamos ver Isso é um bloco de madeira Sim Não vou falar Gostei dessa brincadeira Você é uma bigorna, né, Jean? Não Ah Já tô até vendo, inclusive, o excelência Onde? Pode falar Posso aí te bater? Posso aí te bater Você é seeker? Não Você é seeker? Não, ainda não Quer ver? Olha só Você é um bloco de madeira, excelência Que tá perto de uns blocos brancos de madeira? Ai, não Não É É É Não Olha O Cris tá do meu lado de folha Mas você tá bugado, eu não consigo te bater Ó, então o Cris é folha Você viu como é que é, cara? O Cris do meu lado e eu nem vi, cara É Tavam os dois aí, um juntinho com o outro, não tava sabendo É, tava um fazendo suporte com o outro, tava ótimo Pô, tem uns caras muito loucos aqui, velho Ó Ganhamos Uhul Uhul Olha o Jean lá, passando O que é o mapa? Quem sabe? É aquele dos potes Ô, Cris O quê? Você é uma biblioteca? Não Não Tá bom, sua pergunta Eu posso fazer uma pra você ainda, excelência Não posso, né? Caraca O quê? Achei no level aqui Silêncio Ahn Você é um bloco de folha? Não Então, Cris não é biblioteca, você nem se não é folha Você é um pote? Não Nossa, que complicou, hein? Eu posso perguntar pra você ainda, Jean, calma aí, Jean Jean, você é um pote? Não Cris É uma folha de malpia Sim Não gostei dessa brincadeira Eu gostei É uma madeira, né, Jean? Sim Pô, o lugar que eu escondi, velho Eu descobri sem querer, velho Eu entrei assim, ó Que lugar bacana Ai, tá vindo pra cima de mim agora Agora, agora, agora Ferrou Ai, bateu Vou morrer Ai, meu coração Ai, morri Ai, o cara me achou Ai, babou Puta, cara, faltava 40 segundos, velho Tem que fugir Corre, Cris Tô vendo uma folha correndo Tô vendo o Cris correndo de folha Não E eu sou o Seeker, tá? Cris, se é folha, deve que ele tá escondido lá de fora, velho Não tem como ele esconder em outro lugar Não Fala, Zica Já fez sua pergunta, cara É, pô O cara conseguiu me perder uma folha, velho Como assim? 4, 3, 2 Ah, que sacanagem, velho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma